Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso SciLab do Básico Avançado e esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o comando de saída de dados no script, então a gente estava elaborando o script daquele problema de cálculo da área do retângulo, então verificamos no vídeo anterior como a gente pode fazer a entrada de dados, que existe duas funções, a input e a XMDialog, onde a gente pode inserir valores, já jogar valores para dentro do script, agora está faltando o script informar o resultado do processamento, com a função de saída de dados, o nosso script está aqui, ele tem as duas variáveis de entrada, que a gente está usando a função input e a função XMDialog, tem o processamento, só que ele não informa o resultado do processamento, a gente tem que observar o conteúdo da variável, então executando aqui, ele solicita aí, digita o valor do lado maior, posso colocar aí 5, digita o valor do lado menor, só lembrando pessoal, aqui nesse XMDialog, tanto no input como XMDialog, pode ser valores inteiros ou decimais, então posso colocar aqui 4.4, lembrar que o separador decimal no site lab é o ponto, ele executou, só que a gente não sabe e não informa para a gente, né, o resultado, a gente tem que verificar a variável área retângulo para saber qual é a área, né, tá, então vamos verificar que função a gente pode usar para fazer o script retornar o resultado, então pessoal, a função mais tradicional que a gente usa para a saída de dados é a função printf, a função printf, ela tem duas partes, ela tem a parte da string e tem a parte das variáveis que vão ser impressas nos lugares marcados por esse flag, tá, %s, %f, aí eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho, então o printf pode ser usado apenas como string, sem imprimir o valor do conteúdo da variável, ou eu posso querer imprimir o conteúdo da variável lá no console, toda vez que eu quero imprimir o conteúdo de uma variável no console, eu preciso usar esse tipo porcento, esse sinal de porcento, tá, seguido de algum indicador, ok, então, por exemplo, se eu quiser imprimir o conteúdo de uma variável que é do tipo string, então eu uso %s, se eu quiser imprimir o conteúdo de uma variável que é de ponto flutuante, que é decimal, sem me preocupar com o caso decimal, a gente usa o %f, que aí ele faz o ponto flutuante e seis casos decimais, independente do tamanho do número, vamos ver uns exemplos sobre isso, tá, e a outra opção de imprimir valores numéricos é o %g, o %g a gente controla a quantidade de casos decimais da seguinte forma, número de espaços, ponto, número de algarismos, vamos ver um exemplo para cada situação dessa, para a gente entender como é que usa, vamos supor aqui que eu tenho uma variável do tipo string, tá, então eu vou colocar assim, nome recebe manuel, então a variável nome contém uma string manuel, para eu usar a função printf com essa variável, observe como é que se faz, printf, a parêntese, aí eu tenho uma string, tá, que eu posso colocar uma mensagem ou não, ok, pode fazer assim ó, o meu nome é %s, toda vez que eu coloco um %s, é um localizador, é a posição onde será colocado o conteúdo da variável, eu coloquei um localizador, %s, fechei a aspa, como eu coloquei um localizador, eu tenho, obrigatoriamente que eu coloquei uma variável aqui, no segundo argumento, tá, então a variável vai ser nome, fechando parênteses, observe o que acontece, no lugar do %s, ele colocou o conteúdo da variável nome, se eu tiver duas variáveis do tipo string, por exemplo, nome, sobrenome, recebe oliveira, vamos supor agora que eu quero imprimir, o conteúdo de duas variáveis do tipo string, como é que a gente faz, printf, a parêntese, abre aspa, né, porque tem que colocar string, pessoal, o meu nome é, aí, %s, %s, por que você fez %s, %s, Manoel? Porque agora que eu quero imprimir o conteúdo de duas variáveis, tá, se eu quiser três variáveis, eu tenho que colocar 3%s, e como eu coloquei 2%s, eu tenho que colocar mais dois argumentos na função, então, por exemplo, então, por exemplo, nome, vírgula, sobrenome, vamos ver o que acontece, ó, meu nome é Manoel Oliveira, toda vez que eu quiser imprimir o conteúdo de uma variável, eu uso o sinalizador para localizar onde eu quero imprimir aquele conteúdo, tá, vamos mudar a frase, por exemplo, printf, printf, aparente, abre aspas, me chamo, %s, vírgula, e meu sobrenome é %s, entenderam a frase? Então, agora, como eu tenho dois localizadores, eu tenho que ter as duas variáveis, nome, sobrenome, fechando parênteses, dando enter, observe, observe como ficou, me chamo Manoel, e meu sobrenome é Oliveira, ok? Ou seja, o printf é uma função bastante dinâmica, você pode colocar, posicionar o conteúdo da variável em qualquer local da string, inclusive, se você não quiser colocar uma frase, você também pode usar só o %s, tá? Então, pode ser, ó, printf, abre parênteses, abre aspas dupla, %s, %s, pronto, desse jeito, não vai haver nenhuma frase, mas vai aparecer o conteúdo das variáveis. Outra opção que a gente pode ter com printf é não imprimir conteúdo de variável, tá? Você pode simplesmente imprimir um string, curso, signab, do básico ao avançado, do básico ao avançado, eu imprimo apenas a string. Então, tem as opções, imprimir apenas a string, como esse último, e imprimir apenas o conteúdo das variáveis, ou imprimir uma string, um texto com o conteúdo das variáveis. No caso da variável numérica, vamos ver o exemplo para o ponto flutuante. Deixa eu limpar aqui o console. Vamos supor aqui que eu quero imprimir o valor de π, né? O %π. O %π, 3, 14, 15, 9, 2, 7, tá? Então, vamos dizer assim, ó. Printf, aspas dupla, o valor de π é o %f. Fecha aspas dupla, vírgula, e a variável, no caso aqui, %π. Observe, ele imprimiu a frase, o valor de π é 3, 14, 15, 9, 3. Ele imprimiu 6 casos decimais, tá? Porque o %f, ele só imprime 6 casos decimais. Na variável interna π, né, aqui foi apresentado 7 casos decimais, né, e internamente o Cylab trabalha com até 25 casos decimais. Porém, o flag, né, o indicador %f, ele só trabalha com 6 casos decimais. E agora a gente vai ver um exemplo com o %g, que é o indicador que controla a quantidade de casos decimais que vão ser impressas. Vamos ver um exemplo do %g, tá? Então, vamos lá, printf, vamos usar o mesmo valor de π, né, printf, o valor de π é o %g, né, então o primeiro é a quantidade de espaços e o segundo é a quantidade de algarismos. Se eu colocar 4 espaços, ponto, 2 algarismos, vamos ver como é que ele vai imprimir esse valor, tá? g, fecha aspas, vírgula, e a variável. Observe, ele imprimiu 3.1. Ué, Manoel, você pediu 4 espaços, cadê o outro espaço? O outro espaço é o sidal que antecede o número, tá? Como esse, como o valor é positivo, ele não aparece, verdade? Mas aqui tem 4 espaços, ó. Primeiro espaço, segundo, terceiro, quarto. 4 espaços com 2 algarismos, tá? Se a gente quiser mudar e colocar mais algarismos, né, vamos ver como é que funciona. Vamos mudar assim, 4 com 3 algarismos. Observe que agora ele retirou o sinal, né, 4 espaços, tá? Vamos agora ver um número negativo, nesse mesmo menos pi. Ele colocou o menos lá, tá? Mas ele está usando 4 espaços, tá? O 3, o ponto, o 1 e o 4. Agora, se eu quiser, se eu colocar a quantidade de algarismos maior que o espaço, vamos ver o que acontece, ele ignora a quantidade de espaços, ok? Ele usa os algarismos. Aí, a questão do ponto G é você saber, né, como é que se comporta o número, né? Porque o número pode ter valores na parte, na esquerda do ponto, né, esquerda do separador decimal, a quantidade de valores, né, que tiver à esquerda, vai reduzir a quantidade de valores que está à direita, tá? Então, quando a gente usa o porcento G, a gente já sabe mais ou menos a faixa de valores que a gente vai estar trabalhando, ok? Porque, imagina que eu tiver aqui uma variável aqui, um R, vamos dizer assim, que eu tenho um valor, o valor 43.345, alguma coisa, tá? Se eu fizer o printf com esse valor, e porcento G, vamos colocar só o valor, né? Então, porcento, 4.6G, fechar a aspa dupla, R. Observe que ele imprimiu seis algarismos, com quatro casas decimais. Mas se eu quiser um número com cinco casas decimais, eu vou ter que colocar sete algarismos. Por quê? Porque eu tenho dois algarismos do lado esquerdo, e eu quero que apareça cinco do lado direito, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui 4.7, para aparecer os cinco algarismos na casa decimal. Uma outra opção que eu normalmente uso, com o porcento G, é não colocar a quantidade de espaços, ignorar isso aí, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. printf, simplificadamente, né? Porcento, aí a quantidade de espaço, eu coloco o zero, e aqui eu coloco a quantidade de algarismos que eu quero que o número apareça, tá? A quantidade que eu quero que apareça com quatro algarismos, independente da quantidade de casas decimais, tá? E o R, né? Então, observe, ele apareceu com quatro algarismos, ok? Se o R for muito grande ou muito pequeno, vamos dizer que R é 0, alguma coisa, tá? Se eu quiser imprimir esse valor de R aí, ó, ele vai imprimir com quatro algarismos. Vamos levar esse conceito do printf para o nosso script, né? Nosso programa do cálculo da área do retângulo. Uma vez que ele calcular a área do retângulo aqui, eu posso, aqui no final, depois, colocar um printf, printf, aparente, abre aspas dupla, a área do retângulo, é, dou um espacozinho, porcento, f, tá? A gente não se preocupar com casos decimais. E aí, fecha aspas dupla, né? Vírgula, como eu tenho um indicador de posição, eu coloco uma variável, área, retângulo. Vamos ver o que acontece com essa, com esse script. Digito o valor do lado maior. Vou botar 7.9. E abriu a janelinha do XM Dialog, né? Digito o valor do lado menor. Vou botar 0.3. Dou ok. Aí, ele imprime, ó. A área do retângulo é 2.37.000, porque ele coloca, né? O porcento f, ele coloca os seis casos decimais, tá? Vamos supor, agora vamos colocar um valor maior. Bom, uma dica aqui, pessoal, pra ele não ficar mantendo o que você digitou antes no console, é usar, eu gosto sempre de usar aqui, ó, na primeiro comando do script, colocar CLC. Porque o CLC, ele vai limpar o console e vai aparecer exatamente a interação com o usuário. Vamos ver o que acontece com o CLC? Simplesmente ele chegou com a mensagem do input. Ele apagou tudo o que aconteceu antes, inclusive aquele exec que ele mostra quando a gente executa o script, tá? Então, digita o valor do lado maior, vou botar 324, tá? Digita o valor do lado menor, vou botar 100, ok? Observe, a área do retângulo é 32.400.000, por quê? Por que que ele aparece 0.000, mano? Porque eu tô usando o porcento f no printf. O porcento f sempre mostra seis casos decimais. Uma mensagem melhor, né? É usar o porcento g, como eu falei, como eu mostrei antes, tá? Então, vamos ver assim, ó. Eu vou comentar aqui essa linha do printf. E vou colocar printf, a área do retângulo é, vou botar assim, ó, porcento, zero, ponto. E eu quero que ele sempre mostre pelo menos seis algarismos. Vírgula, área, retângulo. Vamos executar agora pra ver o que acontece. Então, o lado maior, o lado menor, ok? Pronto, ele apareceu aí, ó, 54.000. E a gente também pode incrementar essa mensagem final, né? Então, a gente pode fazer assim, ó. A área, um retângulo com lados, com lado maior, né? De, aí, porcento, zero, ponto, seis, G. E, com lado menor de, porcento, zero, ponto, seis, G. Tem área, porcento, zero, ponto, seis, G. Como eu coloquei três indicadores, eu preciso colocar as três variáveis na sequência que eu, que eu quero, né? Então, como eu quero o lado maior primeiro, então, aqui vai ser lado maior, vírgula, lado menor, vírgula, área, retângulo. Vamos ver o que acontece com esse script. Digite o valor do lado maior. Digite o valor do lado menor. Aí, ele colocou aqui, ó. Deixa eu esticar aqui a janela pra gente ver. Um retângulo com lado maior de 43 e com lado menor de 45 tem área de 1935. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente faz a saída de dados nos scripts do Silab. Bom, pessoal, então aqui a gente chega ao final desse vídeo. Desculpa um pouquinho que ele ficou um pouco longo, né? Porque o PrintF tem vários detalhes que são importantes da gente falar sobre eles, né? Então, deixe seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida no conteúdo desse vídeo, poste comentários nesse vídeo que a gente responde, ok? Deixe seu like e ative o sininho pra receber notificações. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.